Silvio, vendeu muito? Vendeu bastante e vai continuar vendendo mais ainda. Vocês vão continuar fazendo 3 vezes sem juros? 3 vezes sem juros no preço à vista. É não? Isso. E aqui ainda tem algumas unidades de 30% de juros. Depois eu falo pra você. Depois eu falo pra você. Primeiro vamos conferir esse aqui que é o Grécia. Grécia, 3 de 2 lugares. Camurso Italiana. 760 reais, isso em 3 vezes iguais, sem juros. 3 vezes iguais, sem juros pra você. Esse aqui. Esse é muito bonito também, né? Tem várias cores, também na pronta entrega. 990 reais em 3 vezes iguais, sem juros. Repita o preço. 990 em 3 vezes, sem juros. 990 em 3 vezes, sem juros. Eu queria falar no final, mas não vou segurar, não. Ainda tem aqui na Francisco Matarazzo algumas peças com 30% de desconto. Não perca tempo, vem correndo pra cá, tá bom? Você quer uma sala de jantar, você quer um barzinho, você vai encontrar aqui. Quer um 2 lugares, você vai encontrar também esse aqui. Olha lá que lindo. Várias cores, 180 reais, preço à vista em 3 vezes, sem juros. 3 vezes, sem juros pra você. Quer essa poltrona? Não, o preço dela. Mas se você quiser levar ela na faixa, é só fazer uma compra acima de 1.500 reais. E acima de 700 reais, pode escolher qualquer um puff desse. Um desses 3 puffs, perfeito. Então tá, você não pode perder tempo, tem que vir pra plenitude. E a gente vai fechar com chave de ouro numa última oferta, que é um Corino 2 lugares. 2 lugares, olha lá, 270 reais, isso em 3 vezes iguais, sem juros. 270 reais em 3 vezes iguais, sem juros. Algumas peças aqui com 30% de desconto, mas só na Francisco Matarazzo. De segunda a sábado? De segunda a sábado, de 10 às 22 horas. Domingão? E domingo, de 13 às 19. Avenida Francisco Matarazzo, 1393, ao lado do Oeste Plaza. Telefone? 3873-2689. Larcenter, terceiro piso, loja 328, ao lado do Center Norte. Telefone 6950-2085. Plenitude? Pronta a entrega pra você. Pronta a entrega pra você.